Eu não vou negar que eu sou louco por você Sua maruca vai te ver Eu não vou negar Você é o meu pão, você é o meu pão Você é o meu pão de mel Você é o meu pedacinho do céu Eu não vou negar Eu não vou negar Você é o meu pão de mel A coisa do céu Eu não vou negar Eu não vou negar Não é? Mãe! Pode continuar, putinha Tá ralhando esse manso e maria Ó mãe, pelo amor de Deus Eu quero saber o que que é isso Você está vestido o que? Você é diarista do inferno? Por amor de Deus, isso daqui É tesão Tu sabe muito bem o que que é isso Tu não pode me criticar É esse fogo que vem subindo Que vem subindo Quando eu encosto no vírgula é isso que acontece, mãe Parece que doer fio assim desencapado Ah, é mesmo? Que a cara deu curto circuito, né? É, é, ô sogrinha Desculpa que assim, na frente da senhora Perante a Jesus Cristo Mas assim, eu sou doido no Sofia É louco mesmo É louco Ai, mãe, para de falar assim que tu me magoa Eu não quero, filha, te magoar Mas eu preciso te botar na real, filha Filha, o mundo é cruel pra cacete, brother Não dá pra gente ficar tolerando Porque aqui dentro é uma coisa Lá fora O povo, ó, te estapeia E por causa de que que tá usando essa fantasia ridícula, filha? Passar te fazer a fantasia sexual do meu gato Ai, me arranhou Cadê o toicinho que tava aqui? O gato comeu E cadê o gato? Foi pro mato e o mato pegou fogo Que isso? O gato vai pro mato e o mato pega fogo Que isso no animal? Alelu É isso mesmo? Eu ouvi alguém falando em pau aqui Falou em pau pra onde, né? Mãe Ai, você sabe, mãe, era uma do enjoo que eu tava sentindo? Que enjoo? Menino, enjoo o passo Sabe o que eu acho que era? Que era a rabada que eu comi que tava passada Não, Brite, mas eu também comi essa rabada Tava gostosinha Eu achei ela até temperada demais Será? Ai, meu Deus Filha, eu preciso ter um papo contigo de mulher pra mulher Veio-se, por favor Ei Tá Por favor, querido Desculpa aí, viu, gente Licença Tchau, viu, amor Daqui a pouco a gente se fala Tá Beijo, querido Sogrinha Oi Olha quem foi mim Pô! Coisa linda Por que você tá rindo? Você não é bonito não, velho Cala a boca Coisa feia O que que tu quer, mãe? Olha teu tom comigo, hein Que depois que o negócio você tem paciência comigo Eu tô com pressa Tá? Não tá com pressa não Com sua mãe Eu não tive pressa Fiquei nove meses contigo aqui dentro Me enjoando Olha, hein, Brite Aqui, a mamãe está preocupada contigo por essa coisa do... Por que eu fico pensando, filha? Você vai ter um filho com vilso Essa criança vai chegar na escola Olha o bullying que essa criança vai sofrer Isso é certo Sabe o que eu acho pior? É que a senhora acha que a senhora dentro de casa tá me protegendo Mas a senhora não tá me protegendo, não Porque é que o tempo inteiro vocês ficam me chamando de feia Mas, filha, eu tô fazendo isso pro teu bem, filha Ah, pro meu bem Filha, pelo amor de... As pessoas na rua, elas são cruel São, Brito As pessoas não sabem falar Eu tenho tato contigo, eu falo Ô, filho É muito tato que a senhora tem comigo O que é isso? Tu vai dar na... Não, é o Cassinho Tu vai dar na minha cara, putona? Fome? Não, eu não A gente quer tratar com carinho A porra tá... Pra dar na... O que é isso, Brito? Olha, acho que a senhora tem que entender O que eu quero dizer Eu não sou mais criança Tá Quer saber? Cansei Não tô mais afim de olhar pra cara de vocês E enjoei, tomei ranço Dá licença Meu Deus, mãe A Brito não tem respeito, né? Pela família Não sei, eu tô preocupada Como é que... Como é que... Como é que você vai lidar? Eu não sei Imagina se esse casal tem um filho, mãe Pelo amor de Deus Você tá preparada pra ser avó? Eu não estou preparada pra ser tia Eu não sei Mãe, agora o que eu faço com essa menina? Eu vou colocar a pílula no dia seguinte? De repente Eu vou o quê? Colocar anticoncepcional no feijão pra ela comer? Pois é Talvez seja a saída, mãe Eu não tenho ideia e você não me ajuda Eu tenho uma ideia melhor Ai, tô preocupada demais Querida Tem um site de... Mãe, presta atenção Tem um site de... Ai, Maxi Bolsa é um problema Não, eu ri com bolsa de mulher Nossa Ai, olha, gente Nossa, nada Achei Aqui, ó Querida, é um site de garotos de programa, mãe Aham Tenho certeza que com um garotinho desses aqui A Brit, esquece o Wilson em dois tempos Olha isso Deixa eu... Meu Deus Impressionante o catálogo que eles oferecem Nossa, eu gostei Tem como entregar meia dúzia de delivery? Claro, é só pedir, mãe Nossa E tem de todas as espécies, tamanho e modelo Opa Esse daqui é machuca E é explícito Não, é tudo explícito Olha aqui Eu vou... Liga Como é que eu faço ligar pra esses garotos? Aqui, ó Só o link, só apertar que já vai Ligar garotos de programa, amor de Deus Mãe, seja educado São só assim que eu tô falando Alô? Oi, tudo bom? Não, eu queria falar com o menino de programa Ah, Teobaldo Tudo bom, Teobaldo Eu queria... Aham Se indicar uma cliente Abrir o sininho os pés É você a minha amiga, ai 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 Nós duas jogando por cima, ai 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 Isso aqui tá uma delícia, ai 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 E eu já tô quase lá, não pode parar Eu vou? Foi, 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 foi Que que foi, querida? Que que é isso, meu Deus? Oh, boy Eu vi o Deus e eu não sei Mas eu acho que ele caiu... Caiu na minha conta, né? Porque vai estar tão alegre assim Não, boy Eu tô falando sério Gente, ele parecia um Deus, Michael O homem era uma mistura de Brad Pitt com Kwon Hamid Tinha um Raul Gil ali Tchê, tchê Ah, Tchê, Raul Gil Então pega teu banquinho e sai de mansinho Vai, ó Ai, por amor de Deus Eu tô falando sério Eu tava na padaria Aham Aí chegou o horário e ele virou e falou assim Oi, garuchinha Chegou falando assim comigo Aham Porra, tu é muito gata, hein Tu é muito linda Tu é charmosa, pintosa Ah, não Pintosa? Pintosa eu não vou admitir Que pintosa aqui na família é só eu, né? Tá, e tu deu uma rabanada pra ele? Não, mãe Aí o que que aconteceu? Aham Ele me pagou dois sonhos Arrabanada eu não dei Que acho que aqui não deu tempo Porra, na padaria, como é que eu vou dar a rabanada? É verdade Tá certo Entendeu? Que bom Corre ali, tu tem gel, sela, sela defilatória? Devo ter, eu devo ter É, pra eu te dar Vou procurar Pra ver se tu tá defiladinha, filha Porque do outro dia tava mó matagal, né? Pra tu usar Ai, mãe Meu amor de Deus Isso aqui, Maiko, ó Por favor Não, tá limpinha Acabei de tirar Ó, gente, mas é sério Eu tô num direma Que eu não sei o que eu faço pra resolver De um lado tem o Birso que eu amo Do outro tem esse Theo Que ele é um espetáculo Brice, ele é um espetáculo Aproveita, menina Sobe nesse palco Agarra esse personagem Viva essa história, Brice Cara No teu caso vai ser teatro de máscara, cabuque Gente, não Mas peraí, tem que ter respeito E o Vilso Que Vilso? Parece que não é minha filha Viva outra história Viva outra história O que os olhos não vê O coração não sente, ô, Brice Viva É, vive Viva essa experiência, mulher Não, cara Vocês são minha família Se vocês estão parando Vocês querem o meu bem Brice, algum dia Eu desejei o mal pra você Olha, é igual aquela sábia Qual o nome da Pabllo Vittar? Rainha Pabllo Vittar Rainha Pabllo Vittar Rainha Pabllo Vittar Tá Que fala aquela frase É melhor você se arrepender Do que passar vontade Eu espero que você entenda O meu amor Amor de queda Ô, Maico Olha, sério Tu acha que eu exagerei? Não, exagerada você já nasceu, né, Brice? Ei, tira essa cinta Você precisa respirar Vai ficar sufocada Pelo amor de Deus Ai, menino Sabe qual era a minha intenção, né? A minha intenção era ficar assim Com um momento cintura a cintura mais fininha Querida, tem coisa que a gente deixa pra próxima encarnação Que nessa a gente não vai conseguir Ô, mãe Eu só queria que o bicho me achasse linda, entendeu? Quer dizer que ele vai me levar na roda gigante Querida, eu já andei de roda gigante, você sabia? Então, você dá pra escutar Senta também, putinha Eu andei de roda gigante Uma época só em Florianópolis Em Baniário de Camboriú E aí eu estava correndo Estava passando o Beto Carreiro Lembra do Beto Carreiro? Sim Ele era mesmo Aí ele foi e a gente falou Eu tenho um parque Ele falou Ah, que legal, que barato Ele falou Você quer ir na minha roda gigante? Eu falei, tudo bem Qual o seu nome? Ele falou Beto Carreiro Chá Chubaca Chubá 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 Nossa senhora Sabe, querida Eu acho que deve ser genético Porque eu piro num chicote Ai, meu Deus 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 Pra quem não tá chegando no portão Ai, não Ai, gente O que que a gente... O que que a gente... Calma, gente Gente É calma que eu vou abrir Volta pra eubrar todo mundo Só ela que vai pra porta Eu vou fazer a pausa do verão Pra receber esse homem Ai Fazia tempo que eu não fazia Surpresa Ei Não acredito Família Ô, Vilso O que que tu tá fazendo aqui, Vilso? A gente, sei lá Não que eu não esteja feliz Mas a gente marcamos alguma coisa Que eu não tô lembrada Uai, meu amor Eu vim fazer uma surpresa Pra você, minha Camba Chirra Chirra O Rimei acabou de chegar Com a espada na mão Ai, essa daí é a gata guerreira E carrega o pacato Gente, parou Tá piscando o olho da tendera dela Gente, olha só Não tô achando graças nenhuma Que o assunto é sério Viu, Su? Seria e agora? O que que tu vim fazer aqui? Tá acontecendo alguma coisa? Você tá preparada? Ai, meu Deus, o que? Então senta Vem cá, Brit O negócio é o seguinte Eu acho que a gente Tem que dar um passo à frente No nosso... Relationship O quê? É relacionamento em inglês Eu já fui professor de inglês Ah, sim E aí, Brit Eu queria apresentar assim Minha mãe pra sua família Bate... Ô, querida Desculpa, eu tava jogando tapão É... Eu gostaria dessa ideia Porque a tua mãe Teve uma vivência Muito parecida com a minha Quando você saiu Provavelmente Ela... Ai, porra, meu filho É... Então eu mais tiveria Perfil... Perfil... É... Não, não, não Eu não tive essa sorte não, sabe? Dona Graça Perante Jesus Cristo Não... Não teve mesmo Porque além de feio Agora que eu me recordei Você não tem carro importado Pra estar lá dentro Porque o feio pouco importa Você tem carro importado? Ainda não Mas ainda vou ter, viu? Ô, amor Deixa eu tirar o negócio Eu achei linda a ideia De conhecer tua mãe Mas se não pudesse Outro dia Seria outro mês Já sei Ano que vem Gente, batem a porta Deixa que eu vou atender Que eu tenho a dinâmica Porque se for quem eu tô pensando Não é que eu quiser Ai, eu tô pensando Não, não tá acontecendo nada Gente, preparadas? Valeu Tranquilo Nossa Obrigado Recebidinhos, mãe Ah? Recebidos? Nossa, inesperado Que será? Que será, hein? Fralda geriátrica? Ai, desculpa Eu ando com uma preguiça, viu? Porque eu já ponho essa fralda Ai, quero... Tô me urinando agora Tô de fralda, meu Deus Mentira, é do Moreira A mulher da Tapira, ó No dia desse, sonhou Que estava no mar Me urinou inteira Que legal Posso falar da minha família rapidinho? É rapidinho É rapidinho Você ainda vai ser da família É coisa de núcleo É, coisa de núcleo Gente, pelo amor de Deus Que hora mora comigo Daqui a pouco o teu tá aí Tá Ô, Brite Deixa eu te perguntar uma coisa Pra você aqui, meu amor Por que você tá toda Enfeitada Assim, arrumadinha, hein? Não, tá normal Tá normal Normal, sim Olha aqui Eu vou resolver essa história todinha E fica tranquilo Tá? A tia vai resolver tudinho pra vocês Tá? Tá bom Vai lá, vai, vai Meu Deus do céu Se esse homem de roupa Já tá me dando ataque cardíaco Se ele ficar nu Eu preciso Me arruma um desfibrilador Tudo bom? Ô, Graça Se você tá sentindo alguma coisa Vai procurar um SUS, querida Porque ele não é médico, não Mas eu não tô atrás de médico, não Tô atrás de homem Pra me dar-lhe um injeçãozão Tá bom? Esse daqui é o Theo Isso mesmo Teobaldo Muito prazer Ai, que... Theo é para os mais íntimos Ai, íntimo Você me lembrou daquele... Ai, tem Ai, não consegui largar Para de olhar pra essa vaca É... Na verdade Eu me lembro daquele quadro Intimidade Lembra? Então Maria da Graça Eu te chamei Na verdade Eu te chamei O que que acontece? A minha filha tem um marido Que é muito feio E ela também é muito feia Então os filhos deles Podem sair muito feios E eu não queria que isso acontecesse Então eu queria que você viesse Acompanhasse Vai ficar prestando atenção em tudo Eu vou ter que falar mais baixo Ai, por isso que eu te paguei R$ 150 Pra que você faça esse serviço De acompanhamento Mas eu queria já saber Se você pra fazer um filho Você parcela Que eu queria melhorar um pouco Da minha genética Não, a gente pode ver isso Pode ver isso Então tá Vem Vem, chupa que é de ovo Vem Agora eu fiquei nervosa Minha ficha caiu Isso é mãe do vírgula Contar pra ele tudo que ela viu Para, para Que você sabe que vírgula só Faz o cazuza, né? Como assim faz o cazuza? Exagerado Jogado se espera Eu vou me matar Ai, mãe Eu não falei que era exagerado? Pois é, tu parou É que ele não seria capaz De cometer loucura nenhuma Foi isso que tu parou Ai, você que pode vir em tudo? Acho que isso é um andamento natural Que não é meu E agora? Como é que vai ser? Eu não sei Gente, meu amor de Deus Tá acontecendo uma cena super dramática lá fora O quê? A polícia, a invasão Ou eles roubaram a água da minha piscina? Não, nada disso Não vou se ferrar porque eu botei vermífago Vai ficar com vermes Não, mãe O Vilso O Vilso tá dando um pitch aí Disse que vai pular Pular onde? A piscina não afunda não Ele sabe nadar Mãe, ele colocou um monte de pedra pendurada na roupa E disse que vai mergulhar e afundar Ele vai se suicidar Não, não se suicida não Mãe, tem que ser uma menina tão burra Nossa, um dia desse eu fui lá no mercado Aí tô vendo essa menina agachada Falei, o Vilso tá fazendo agachada? Ah, não, tô procurando os preços baixos Ah, não Não parei nada disso Gente Por favor Era na gôndola do macarrão Ah, gente Era assim Na gôndola Gente, o Vilso foi O Vilso foi O Vilso foi Meu Deus, acabou esquecendo uma coisa do macarrão Ai, mãe Calma, Vilso Calma, Vilso Cara, que ele fosse um dia Não vai não Você não quer vir como por aqui? Meu filho, você não pode se matar assim, meu filho Mas a sua baranga não merece você, meu filho Olha, gente, vou falar um negócio pra vocês aqui Perante Jesus Cristo Eu prefiro morrer, perder a minha vida, sabe? Do que perder o amor que eu tenho por você, Brit Você não tem vergonha de estar pegando esse fome, não? O que é que esse fome tem que eu não tenho? Posso responder essa, mãe? Eu respondo É gostoso pra cacete, puto gostoso Ô, Brit Minha mãe me contou tudo Ela te viu agarrada com esse fome Não, Vilso Vilso, Vilso Me escuta, por amor de Deus Eu caí em tentação Mas eu já me arrependi E outra Foi ele Foi ele que me deu mole Mentira que ele não dá mole que voa, Rochedo Ô, Brit, em nenhum momento você pensou em mim, velho Na dor que eu tava sentindo No chifre que você ia colocar na minha cabeça Pula! 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 Gente, não, desculpa, eu não tô conseguindo Refastelar em cima da dor da minha filha Vai ser sincera A culpa foi minha Eu sabia, viu, meu filho? Eu sabia A culpa foi sua, sogrinha? Foi Nossa, eu dei um teto preto aqui pra trás Pula! 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 Gente, desafasta! 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 Vai, gente! Bora pra mim Olha aí, outro Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você, gente Do fundo do meu coração começou a mentir Na verdade, a culpa de tudo foi minha Pô, gente, então, a dona Graça só me chamou Pra dar uma rodada com a Brit por aí, pô 150, aquele cobrão Parece que deu tudo errado, cara Não, não fala assim que eu também não gosto Fiz o maior esforço pra dar tudo certo, né? Dei tudo Mas olha só, vou falar uma coisa aqui Só tem uma pessoa que eu tenho olhos aqui Ah, quem que é? Aham Hum E não tô falando da senhora, não Ai, senhora Ai, não Eu tô falando... Da Maiko Maiko Gente, que inesperado esse final pra mim Eu não sei no que foi que ele reparou, sabe? Olha pra você ver, né? Nossa, que dia mais mágico Olha aqui, eu quero saber só o que aconteceu Por você roubar meu homem Mas seu homem é o Moreira Se conforma Ela tem que olhar pro Moreira depois de olhar pra esse homem Vai, então, beija, né? Veija, beija, 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 beija Tchau.